Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Deputadas, O jovem atleta, para atingir o grau de excelência, concentrado no desafio de trabalhar para ter sucesso e vencer numa carreira desportiva, é rodeado de uma enorme pressão, dedicando a maior parte do seu tempo, na sua preparação e no seu treino intensivo. O percurso escolado destes atletas, de alto rendimento e de elevado potencial, surge com alguma dificuldade no meio de todo este processo da sua afirmação. Sendo-se condurizado no âmbito das suas prioridades, ficando por isso muitas vezes prejudicado. Sem descurar as responsabilidades do atleta, cabe às entidades governativas criarem as condições e definirem os modelos que garantam a conciliação entre a escola e o seu percurso desportivo de alto rendimento, de modo a que não seja prejudicado na sua formação académica, na aquisição de competências e na conclusão dos estudos. As políticas públicas desportivas não podem ficar limitadas a uma mera distribuição de verbas pelas entidades desportivas. Em investimentos nas entidades desportivas são importantes e necessários, mas existe muito mais em termos de propostas concretas e de visão estratégica. A dimensão do número dos atletas envolvidos nesta vida desportiva de alto rendimento justifica claramente uma prática mais diferenciadora, uma política de intervenção que ajude de forma efetiva na vida do atleta e aluno inserido neste patamar desportivo que se confronta todos os dias com diversas questões por resolver. Falta de tempo e alta pressão para o desempenho, dias de trabalho, treinos e escola, treinos intensivos, duas às três vezes por dia, competições e estágios nacionais e internacionais, ausências à escola, naturalmente muitas vezes com frequência e alguma duração. Com o objetivo de fomentar o sucesso escolar entre os jovens desportistas, integrados no nível de excelência, o Governo da República criou o projeto Unidade de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento na Escola ao Abrigo do Despacho Conjunto 9.386-2016, de 21 de julho. As Unidades de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento na Escola, reconhecidas pela Unesco pelas boas práticas em aprendizagem móvel, visam uma articulação eficaz entre a escola, os encarregados de educação, as federações e as associações desportivas, os seus agentes e os municípios, entre os outros interessados, tendo por objetivo conciliar com sucesso a atividade escolar com a prática desportiva de alunos e atletas do ensino secundário, enquadrados no regime de alto rendimento nas seleções nacionais ou praticantes de elevado potencial. As Unidades de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento na Escola, em funcionamento no território continental, têm apresentado um enorme sucesso, quer ao nível do sucesso escolar dos alunos envolvidos, com índices de aproveitamento geral acima da média nacional, quer na sua prestação desportiva, medalhas em campeonatos nacionais, europeus e mundiais, com uma grande repercussão junto dos pais em carregos de educação, comunidade escolar e junto dos restantes agentes envolvidos, como por exemplo municípios, federações desportivas, centros de alto rendimento. Neste sentido, recomendamos ao Governo Regional que proceda à implementação na região destas Unidades de Apoio ao Atleta de Alto Rendimento, com o objetivo de organizar, implementar e acompanhar o processo pedagógico e de apoio psicológico para cada um dos alunos envolvidos, tendo em consideração as suas particulares necessidades.